Vou comunicar com os alunos aqui para ver se está tudo certo. Bom dia a todos. Será que algum dos alunos poderia postar uma mensagem aí para saber se está transmitindo tudo certo? Por favor. É, acho que está dando certo. Muito bem. Bom dia a todos. Hoje a gente tem uma palestra que vai ser ministrada pelo professor Nicolas Rocha do Departamento de Bioquímica, do Instituto de Química da USP. Felizmente a gente tem vários docentes desse departamento. Eu estava conversando com o Nicolas agora há pouco que vão ministrar palestras para vocês ao longo desse semestre no ciclo de seminários da pós-graduação do IP. Eu agradeço muito o aceite do Nicolas para participar do seminário hoje. O professor Nicolas, ele estuda reparo de DNA, mecanismos relacionados a reparo de DNA, mas a história que ele vai contar para a gente hoje que tem a ver com o vírus Sarkov 2 é um pouquinho diferente. Ele tem uma formação em graduação na URGS e fez pós-graduação na Austrália antes de seguir num pós-doutorado na Inglaterra, na Universidade de Sussex. E aí ele, então, vai contar para a gente hoje o que ele tem feito nesse tema, obviamente, atual e importante. Uma palestra que tem como título, né? O macrodomínio NSP3 do Sarkov 2 reverte a ribosilação induzida por interferon de proteínas da célula hospedeira. Nicolas, muito obrigado pela sua participação no nosso ciclo. Eu passo a palavra agora para você e depois, ao final, a gente vai coletar as perguntas de alguns alunos para você, tá bom? Muito obrigado. Ótimo, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos que vieram aqui assistir um pouco do que a gente está fazendo. Como o Fábio falou, eu sou professor do Departamento de Bioquímica na USP aqui em São Paulo. Mas faz pouco tempo, faz menos de três anos que eu estou com o laboratório aqui. E, como ele falou, a minha formação toda foi em vias de reparo, sinalização e reparo de danos ao DNA. E eu estava mesmo comentando com ele, que para mim é meio esquisito, né? A primeira história do laboratório sendo um assunto completamente diferente. Mas vocês vão ver que tem relação com o tipo de trabalho que a gente estava fazendo antes. E foi um projeto que começou no começo da pandemia, lá por fevereiro, março do ano passado. e andou bastante bem, sim. É uma história que eu gosto bastante e espero que vocês gostem também. Então, vou começar aqui. A gente estuda no meu laboratório uma modificação pós-tradicional chamada ADP-ribuzilação. ADP-ribuzilação é uma modificação covalente, né? De proteínas com... a partir do NAD, NAD+, né? do metabolismo, é utilizado como substato para modificar proteínas com o que a gente chama de ADP-ribose, né? Adenina de fosfato-ribose. Então, o NAD tem essa nicotinamida aqui em vermelho, né? E toda essa porção em preto aqui do NAD, né? É, então, transferida covalentemente para a cadeia lateral de aminoácidos e modifica proteínas-alvo, né? Isso modifica a função dessas proteínas. É uma modificação que tem bastante carga negativa, né? Então, pode gerar novas interações, proteínas, modificar a conformação de proteínas. Então, semelhante a fosforilação, bictinação, né? Envolvida em uma série de... vias de sinalização dentro da célula. A gente pode ter essa ADP-ribuzilação na forma de mono-ADP-ribose, como mostrado aqui, ou como longas cadeias de poli-ADP-ribose, tá? Que podem ser cadeias lineares, seguindo essa estrutura aqui de baixo, ou então você pode ter pontos de ramificação também nessa cadeia. Então, pode ser bastante complexo essa cadeia de poli-ADP-ribose. Aqui é um pouco como o bictina também, né? Que a gente tem esses pontos de ramificação da cadeia. Então... Nicoloso, eu acho que a sua apresentação não está apresentando em modo de tela cheia. que a gente está vendo apenas o primeiro slide ali. Vai, espera aí. Tá. Vou parar a minha... Tá aparecendo agora? É, a gente vê apenas a janela do PowerPoint. Agora sim. Agora sim? Tá. Então, vou só repetir essa porção aqui que vocês não devem ter visto a estrutura. Então, a gente tem aqui o NAD+, né? Que é, então, essa porção em preto do NAD. Essa porção em preto aqui, a adenina de fosfato-ribose, é a porção que é, então, covalentemente adicionada às proteínas-alvo, tá? E essa porçãozinha menor em vermelho aqui, que é a nicotinamida, é, então, retinada. Então, essa é a mono-ADP-ribose. E a gente pode ter cadeias de poli-ADP-ribose, que vão ser lineares quando seguem essa estrutura aqui. ou podem ter pontos de ramificação onde há uma nova cadeia adicionada nessa hidroxila aqui, tá? Então, a ADP-ribose-lação, ela é colocada, ela é catalisada, né, por 17 enzimas em humanos, que são coletivamente chamadas de PARPs, poli-ADP-ribose-poliberases, né? Historicamente, a primeira vez que essa modificação foi identificada foi nesse formato de poli-ADP-ribose. E o PARP-1 é uma enzima altamente ativa e catalisa a formação dessas longas cadeias. Então, a família toda acabou recebendo esse nome, apesar de que a maioria das PARPs, no fundo, são, na verdade, mono-ADP-ribose-terocerase. A gente tem seis enzimas que hidrolisam essa modificação. Uma delas reduz essas cadeias para uma única unidade. e depois a gente tem cinco que retiram essa mono-ADP-ribose aqui das proteínas-alvo. Então, essa modificação tem uma função importante na sinalização de danos ao DNA. Tem diversas partes que reconhecem danos ao DNA e são ativadas por esse dano. E daí modificam estonas e outras proteínas ao redor do local do dano para recrutar enzimas de reparo, para reparar esse dano. Então, esse é, na verdade, o interesse principal do meu laboratório. Modificação de estonas e outras proteínas também pode levar a remodelamento da traumatina. Tem algumas funções de PARPs em regulação da transcrição. Tem uma via de morte celular programada que também é regulada por PARPs. E aí, uma função mais recentemente descoberta de ADP-ribosevação na resposta interferon, né? Que é uma resposta do sistema imunológico inato, né? Que tem uma função importante como um mecanismo antiviral, né? No hospedeiro. Então, é nesse contexto aqui que entra, então, esse projeto que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então, vou falar um pouquinho sobre a via interferon, que não é a minha especialidade, mas eu tive que aprender bastante sobre ela nesse último ano. Então, a via interferon é basicamente ativada, né? Pela presença de ácidos nucleicos, né? Do vírus quando infectam a célula. Tem uma série de receptores que detectam RNA dupla fita, RNA fita simples, tem uns que detectam DNA também que não estão mostrados aqui. E esses, então, detectam diferentes conformações, diferentes estruturas, desses RNAs virais e ativam cascatas de sinalização que basicamente convergem na fosforização de fatores de transcrição da família IRF. IRF3, IRF7, por exemplo, que, então, são translocados para o núcleo e ativam a produção de interferon. Interferon são citocinas, são polipeptídeos, né? Que são, então, secretados por essa célula que foi infectada pelo vírus. E esses interferons secretados, então, se ligam a receptores transmembrana, receptores de interferon, tanto na própria célula infectada pelo vírus, né? Nessa serenização autócrina, ou, então, para outras células vizinhas que ainda não tenham sido infectadas pelo vírus, né? Para que elas se preparem, digamos, que há vírus por aqui, né? Precisamos nos proteger, certo? Então, essa sinalização, essa ligação do interferon nesse receptor de transmembrana leva à ativação de quinazes da família JAK, associadas a esse receptor, e essas JAK-quinazes, então, fosforilam outros fatores de transcrição da família S-TAT. E esses, então, translocam para o núcleo e ativam a transcrição de uma centena, se não milhares, de genes, que a gente chama coletivamente de genes estimulados por interferons, ISG. E entre esses ISGs, tem uma série dessas partes, né? Eu mencionei que tem 17 partes, umas oito delas são induzidas por interferon, né? Tem sua expressão aumentada em resposta a essa via. Sugerindo que elas tenham alguma função nos mecanismos antivirais, mas a gente sabe muito pouco, na verdade, ainda, sobre como elas funcionam. Uma coisa bem importante sobre a resposta a interferon, e que é bem importante a gente entender, é que quando um vírus infecta uma célula, a célula tenta ativar essa resposta a interferon, e se essa resposta a interferon for ativada corretamente, né, o vírus não consegue infectar essa célula ou esse hospedeiro, tá? Então, o que acontece é que os vírus evoluíram, ou tiveram que evoluir mecanismos, né, de suprimir a resposta a interferon. Então, todos os vírus que infectam a gente, de alguma forma, afetam a resposta a interferon. Pelo contrário, né, se não fizesse nisso, não iriam conseguir infectar esse hospedeiro. Isso gera uma pressão evolutiva bastante forte sobre o vírus e sobre a nossa resposta a interferon também. De forma que a coevolução entre um vírus e um hospedeiro por muito tempo, leva justamente a esse efeito que a gente vê, né, de vírus infectarem um certo hospedeiro e não outro, né. Existem coronavírus que infectam gatos e nunca pularam de gatos para humanos, né, apesar do contato aí por muito tempo, né, entre humanos e gatos. Por alguma razão que a gente não entende muito bem, esses coronavírus de morcego, né, tem uma certa facilidade de pular para humanos, né, como aconteceu com o SARS-1, com o MERS, e agora com o SARS-2. Mas a questão é que, então, o vírus codifica, né, diversas proteínas com a função é justamente suprimir a ativação da resposta interferon de forma que permita o vírus infectar essa célula. Então, quando o vírus está presente, o hospedeiro busca ativar essa resposta interferon e como parte dessa resposta interferon, a gente tem, então, essa ADP-ribosilação, né, mediada por essas partes induzidas por interferon, que modificam, então, proteínas do hospedeiro, né, existe muitos feedbacks positivos e negativos na via interferon, muitos desses genes responsivos da interferon afetam a própria via para que ela seja ativada rapidamente, né, e também uma magnitude muito grande, em um curto período de tempo, né, logo após a infecção, e depois uma série de mecanismos para depois também desligar essa vírus, tá, e também tem alguns alvos virais que já foram identificados onde as partes do hospedeiro modificam a proteína viral para reduzir a replicação do vírus, tá. Então, alguns vírus, e o coronavírus talvez é o principal exemplo disso, mas chikungunya e outros vírus também, codificam uma, um domínio, que a gente chama de macrodomínio tem a ação, então, de reverter essa ADP ribosilação, né, que é catalisada pelas enzimas do hospedeiro. Então, no caso de coronavírus, esse macrodomínio está contido na proteína NSP3, né, non-structural protein, então, ela não faz parte da partícula viral, mas ela expressa dentro da célula depois da infecção, e essa proteína NSP3, ela é muito grande, ela tem diversos domínios, um deles é esse macrodomínio, tá, e esse macrodomínio tem, então, a função de reverter, né, de hidrolisar essa modificação, como uma forma de combater, então, né, de supremir a resposta interferon do hospedeiro. Pelo menos, esse é o modelo. Logo no começo da pandemia, teve um esforço grande de cristalografia de diversos grupos, de tentar, né, disponibilizar estruturas de diferentes alvos, ou possíveis alvos virais, para desenvolvimento de novas terapias, né, o macrodomínio já foi demonstrado em coronavírus de camudongo, se você fizer um vírus mutante com a atividade catalítica, né, desse macrodomínio mutada, esse vírus é severamente atenuado, tá, então, a ideia de que um inibidor de macrodomínio de NSP3 seria, né, uma possibilidade, né, de terapia bastante interessante, já estava, e antes da pandemia começar, né, então, é um, diversos grupos, na verdade, grupos bastante grandes, bastante maiores do que a gente aqui, estão procurando inibidores para esse macrodomínio, tá, mas a gente embarcou nessa também, no começo da pandemia, então, já tinha essa estrutura tridimensional, né, cristalográfica, depositada no PDB, já em fevereiro, março, e a gente usou essa estrutura, então, para buscar, por triagem virtual, e possíveis compostos que possam inibir essa enzima, né, vocês podem ver aqui o sítio ativo é bastante fechadinho, que chega a fazer uma volta por cima da DPR-Vose, aqui em branco, né, aqui nessa porção à direita, aqui fica o sítio catalítico, né, aqui a DPR-Vose não é o substrato coaguinato, né, o substrato seria essa DPR-Vose covalentemente ligada a uma proteína, né, a um peptídeo, então, mas a atividade catalítica é nessa porção aqui à direita. A gente fez, então, uma triagem virtual, inicialmente com compostos que a gente testou, compostos que já eram aprovados para uso em humanos, né, a ideia era encontrar compostos que já pudessem ser rapidamente traduzidos para um tratamento, né, em pacientes de verdade, mas a gente também está agora seguindo o projeto com, procurando uma gama maior de compostos na biblioteca de qualquer tipo de composto. Então, a ideia era encontrar algum tipo de inibidor, né, o possível inibidor por essa triagem, desenvolver ensaios, então, bioquímicos, né, para testar esses compostos, ver se eles inibiam esse domínio. A gente acabou colaborando com outros pesquisadores no exterior para fazer esses ensaios bioquímicos que já estavam estabelecidos lá e a gente não precisava, né, reinventar a foto aqui, então, o meu laboratório focou em desenvolver ensaio celular para a gente poder testar esses inibidores em células, porque o próximo passo que seria fazer ensaios com o vírus é um pouco dificultado porque o SARS-CoV-2 é nível de biossegurança NB3, né, então, são poucos os laboratórios que têm essa infraestrutura e acaba, né, criando um gargalo nos projetos porque todo mundo quer usar, todo mundo quer colaborar com o pessoal que tem NB3. Então, o nosso ensaio que a gente desenvolveu nos permitiu fazer a triagem desses compostos sem necessidade do NB3 e acabou também nos dando uma oportunidade de estudar um pouco da biologia, né, do que é que esse macrodomínio faz dentro da célula. Essa foi a parte mais interessante, na verdade, do projeto até aqui. E aí, se a gente encontrar algum composto que funcionasse, então, no vírus, né, então, a ideia é, talvez, levar isso para a paciência mais profunda. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o ensaio celular que a gente desenvolveu, que vai ser meio que o cerne da história. Então, o que a gente fez foi pegar células A549, que são células de pulmão, e aí a gente, ao invés de infectar elas com o coronavírus, a gente ativa a resposta de interferon dessas células com dois tratamentos. Um é transfectar essas células com o poli-IC, que é um mimético de RNA viral, né, então ele ativa aqueles receptores de ácido nucleico dentro da célula e ativa toda a cascata de sinalização da resposta de interferon desde o dado começo, né. poli-IC é uma é uma fita de inozinas, né, que parece um G, eu parei com essa outra fita que é C, tá, então isso gera essa RNA dupla fita aqui, que então a gente transfecta pra dentro da célula e ativa essa resposta. Outra coisa que a gente fez foi tratar as células direto com interferon recombinante, então isso ativa só aquela segunda porção da cascata, né. E aí a gente começou primeiro vendo se a gente conseguiu observar a ativação dessa via pela translocação de STAT1, né, que é aquele fator de transgressão que é fosforilado pelas JACs, né, que são ativados pelo receptor de interferon. Quando esse STAT1 é fosforilado, ele transloca pro núcleo. O próximo passo, então, seria detectar a deprimosilação de proteínas, né, em resposta à ativação dessa via. E uma vez que a gente tivesse um método de observar, de detectar essa ADP de modulação dentro da célula, a ideia era expressar o macrodomínio viral, só essa porção do vírus, né, só esse domínio da proteína N2P3 dentro das células e ver esse macrodomínio revertendo, né, hidrolizando essa modificação. Então, uma vez que a gente tivesse esse ensaio funcionando, a ideia era daí ver compostos, né, que pudessem inibir a função desse macrodomínio de forma a restaurar, né, essa ADP-diposilação induzida por interferon. Então, eu vou mostrar os passos que a gente fez pra chegar nesse ensaio que agora tá funcionando, né. Então, a gente começou a estar tratando as células A549 com interferon recombinante, aqui no caso interferon gama, que ativa a resposta interferon tipo 2, ou poli-IC, né, que ativa a resposta interferon desde o começo e leva a produção de interferon tipo 1. Então, a gente tá aqui, né, testando formas diferentes de ativar essa via. A gente vê a fosforilação de state nessas células A549, que a gente já sabe, elas têm uma resposta interferon funcional, né, que não é o caso, por exemplo, das células vero, que muitas pessoas estão usando para estudar o coronavírus. E aí, a gente tem a fosforilação de state aqui, tanto por western, quanto por imunofluorescência, que vocês podem ver aqui o fosforstate, a gente observa um sinal, né, nuclear, quando a gente trata as células tanto com interferon gama, quanto com poli-IC. Isso é quantificado aqui. E aí, a gente usou, não é bem um anticorpo, é um reagente, considerem como se fosse um anticorpo, que detecta a ADP-ribosilação, não detecta a modificação em uma proteína em particular, é tipo esses anticorpos anti-ubictinos, ele detecta a modificação, seja onde for, tá? E aí, vocês podem ver aqui que a gente trata as células com interferon gama ou com poli-IC, e a gente vê um aumento nessa ADP-ribosilação, tá? É um sinal provavelmente meio citoplasmático em pontinhos, eu vou talvez falar sobre isso mais pra frente, se eu vou perguntar. depois. Mas a gente pode, a gente quantifica esse sinal, e a gente vê uma indução bem clara dessa ADP-ribosilação nas células tratadas, né, onde a gente ativa essa via interferon. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês os detalhes de como a gente quantifica esse sinal, porque eu acho que é bem interessante, é um pouquinho, eu mostro o tipo de experimento que a gente está fazendo bastante no meu laboratório agora, a gente tem um microscópio que adquire imagens em larga escala, média, média pra larga escala, né, e a gente tem um pipeline de análise, né, dessas imagens que a gente consegue extrair bastante informação nessas células, Então, aqui a gente adquiriu 36 campos de visão, tá? São 6 por 6, e o software cria essa, uma imagem única aqui, né, com milhares de células, que cada pontinho azul desses é um núcleo de uma célula, aqui vocês veem a imagem aumentada, né, de uma região menor aqui, onde a gente pode ver em azul o sinal, né, do DAP, e em vermelho de novo esse sinal de ADP ribose que a gente vê nesses pontinhos citoplasmáticos ou perinucleares. Quando a gente utiliza, a gente utiliza então o software de análise pra detectar esses núcleos pra gente, tá? Vocês podem ver aqui um anelzinho na parte interna aqui, né, que é essa detecção nuclear, e aí a gente pede pro software crescer um anel por fora do núcleo de mais ou menos 30 micrômetros, e se não tiver nenhum sinal, esse anel ao redor vai ficar redondinho assim, né. Quando tem algum tipo de sinal, a gente pede pro software crescer essa área um pouco mais pra gente não perder nenhum sinal que nos interessa aqui, então vocês podem ver nessa seta verde aqui uma região onde o software cresceu essa máscara da célula, né, em função da presença de sinal. E a ideia é só a gente criar uma regiãozinha citoplasmática onde a gente pode tentar identificar esse sinal e manter essa informação de que esse sinal veio de uma célula só, né. Aqui também o que acontece é se duas células estão muito próximas, essas regiões se encostam, né, mas aí elas param de crescer, então não tem nenhum overlap entre duas células, né, de detectar o mesmo sinal duas vezes, tá. Depois o software cria tipo um uns scatter plots, assim, meio que nem citometria de fluxo, né, então a gente pode aqui excluir células que foram mal detectadas e coisa do tipo assim pra limpar o nosso sinal, meio que nem forward scatter, side scatter, no effects, né. E aí depois a gente tem aqui a detecção desse sinal de ADT de bode, então o software detecta onde estão esses pontinhos, somente nessa região, né, citoplasmática aqui, e aí depois o software integra pra gente esse sinal, tanto a área quanto a intensidade do sinal contido nesses pontinhos pra cada célula, tá, então a gente sai com o valor de fluorescência absoluto, né, de intensidade de sinal total, área versus intensidade, integrando esse sinal pra cada célula, tá, então aqui a gente tem, né, na casa de 3, 4, 5 mil células pra cada condição, e vocês podem ver que nas células não tratadas a gente tem muito pouco sinal, e nas células tratadas com interferon, então a gente tem bastante reprodutível, né, a indução desse sinal. Então, daqui pra frente eu vou mostrar pra vocês só esse tipo de gráfico, assim, onde a gente tem um pontinho aqui, esse pontinho é a média, né, de 3, 4, 5 mil células pra cada condição, e entre repetições desse experimento, cada ponto, cada repetição vira um ponto, tá, depois a gente normaliza esse sinal em relação ao nosso controle positivo que interferiu no gama, só pra normalizar entre, né, mudanças de intensidade de sinal entre experimentos, então vocês ficam com gráficos com essa cara aqui, que são sempre, uma das amostras sempre é 100%, e o resto é relativo, tá. Então, o que a gente fez, então, foi, depois que a gente viu a indução dessa ADP ribosilação, pela ativação da via interferon, né, a gente expressou, então, o macrodomínio dentro dessas células, então a gente usou lentivírus pra expressar o macrodomínio nessas células, vocês podem ver aqui, tem um flag no nosso macrodomínio, então a gente consegue ver, né, então 100% das células praticamente expressam um macrodomínio, aqui por essa imunofluorescência que flag, e é uma população de células, não é clonal, então a gente tem células que expressam um pouco mais, outras que expressam um pouco menos. Mas o que acontece nessa população de células aqui, que é o interessante, é o seguinte, né, a gente trata as células com interferon gama, as células controle, vetor vazio, a gente vê a indução dessa ADP ribosilação, e quando a gente expressa esse macrodomínio, a gente vê uma redução bastante significativa aqui nessa, nesse sinal, né, sugerindo que o macrodomínio esteja de fato revertendo, né, hidrolisando essa modificação. Interessante que a gente vê já nas células, né, tratadas só com o veículo, a gente também já vê essa redução desse sinal, sugerindo que mesmo esse sinal endógeno anterior ao tratamento com interferon já é, né, hidrolisado por esse macrodomínio. A gente vê isso em resposta interferon gama, a gente vê isso em resposta poli-IC também. Aí, para se certificar que essa, esse efeito era realmente por causa da atividade catalítica, né, do macrodomínio, a gente criou uma outra linhagem onde a gente expressa o macrodomínio com uma mutação de ponto que inativa a enzima, né, essa asparagina 40, que ela faz contatos diretamente ali no sítio catalítico, né, é bem crucial para a atividade catalítica do domínio. Então, quando a gente expressa esse mutante N40A, a gente impede, né, essa atividade do macrodomínio. Então, a ADP ribosilação em resposta a interferon volta aos níveis do controle do vetor vazio, né. Isso acontece para interferon gama e a gente também aqui adicionou os outros interferons do tipo 1, né, que são os interferons que são induzidos pelo poli-IC. Então, o poli-IC tem esse efeito e o interferon alfa e o interferon beta também tem o mesmo efeito, né, a gente está tendo aqui recombinante desses interferons. Então, a gente só ativa a segunda porção da via, acontece tudo no mundo. Nosso problema nesse ensaio que a gente precisou resolver foi que esse mutante N40A expressa em níveis bastante menores do que a proteína selvagem, tá, então vocês podem ver aqui no Western com flag, a expressão desse mutante é bastante menor. Esses vetores antivirais eram de expressão constitutiva, tá. Então, tanto no Western quanto aqui quando a gente quantifica, né, a intensidade desse sinal de monofluorescência, né, flag, a gente também vê esse efeito, né, de redução dos níveis desse mutante N40A e aí a dúvida era se essa diferença aqui era porque não expressava em nível suficiente, né, pra ter algum efeito ou se era porque de fato o mutante não tinha atividade catalítica, né. Então, uma forma que, de novo, essa análise de monofluorescência nos ajudou aqui foi que a gente podia fazer a marcação com a DPR-bose e com o flag ao mesmo tempo. E aí a gente selecionava células que estivessem expressando uma intensidade, né, de flag, ou seja, que estivessem expressando uma quantidade de macrodomínio semelhante. A gente seleciona, então, as células que expressam maiores níveis desse mutante N40 e pega uma população intermediária aqui de células expressando uma coisa muito selvagem de forma que a gente ainda tem, né, centenas, se não milhares de células que agora a selvagem e o mutante estão sendo expressos no mesmo nível, tá. Na verdade, essa imagem que eu mostrei pra vocês aqui já é só usando essa população de células que expressam no mesmo nível, tá. Mas eu não vou mostrar pra vocês aqui, mas a imagem é idêntica quando você usa todas as células, tá. Então, é um efeito que realmente é real, digamos, não é uma consequência dessa redução na expressão. A gente tentou resolver esse problema de outra forma também que foi fazendo um vetor antiviral onde a gente expressa o macrodomínio a partir do promotor responsivo do óxido ciclínico, tá. Então, a gente tem aqui o vetor vazio, o macrodomínio selvagem e o macrodomínio N40. A gente induz com interferon, induz essa ADP-ricosilação do selvagem, né, e aqui a DOX não faz diferença. As células que foram transduzidas com o lentivírus com o macrodomínio selvagem mas sem a DOX ciclina. A gente ainda tem essa indução e quando a gente adiciona a DOX ciclina e induz a expressão do macrodomínio a ADP-ricosilação reduz e quando a gente tem as células expressando o macrodomínio mutante, né, tanto na ausência ou na presença de DOX ciclina que a gente não tem esse efeito. Então, novamente, né, estávamos convencidos de que o que a gente estava vendo era real, certo? E que essa perigosa noção de fato estava sendo revertida pelo macrodomínio que a gente estava expressando nas células. Então, a partir desse momento a gente pôde começar a testar compostos, né, para ver se a gente conseguia identificar um composto que inibisse a atividade desse macrodomínio. Então, como eu mencionei, a gente começou esse projeto buscando, né, um efeito, digamos, mais imediato, né, dos nossos resultados que seria a gente conseguir encontrar um composto que já fosse aprovado para uso de humanos, né, como inibidor do macrodomínio. e aí pudesse, né, ter algum impacto nesta pandemia. A gente, então, começou com uma biblioteca de 6.300 compostos e fez uma triagem virtual que chegou numa lista de 69 que a gente, então, decidiu testar. A gente colaborou com um grupo lá da Finlândia que eu mencionei que fez os ensaios bioquímicos. Então, um dos ensaios que eles têm lá é um ensaio de DSF, né, um ensaio que mede, basicamente, a estabilidade da proteína. Então, a gente tem aqui, você vai aumentando a temperatura, né, da sua amostra e você mede a desnaturação da proteína, basicamente. Então, aqui são duas medidas diferentes, mas o resultado é o mesmo. Você tem o macrodomínio controle aqui em azul que numa certa temperatura, né, que é à medida que está aumentando a temperatura aqui, tem um ponto onde a proteína começa a desnaturar aqui de cima ou aqui de baixo é a agregação da proteína. Então, quando você incluva esse macrodomínio recombinante com a ADP-ribose, né, que a gente sabe que é um gigante no sentido antigo, você estabiliza essa proteína. Então, com isso, essa agregação da proteína e a desnaturação da proteína mudam, né, para uma temperatura mais alta. Você precisa subir mais a temperatura para que isso aconteça. Se algum dos nossos compostos ligassem no macrodomínio, a gente esperaria ver um pontinho preto aqui em cima, né, semelhante a ADP-ribose, o que acabou não acontecendo, tá? A gente também fez, ao mesmo tempo que eles lá estavam fazendo esse experimento, a gente fez a triagem desses 69 compostos com o nosso ensaio aqui. Então, aqui a gente tem de novo as células expressando o vetor vazio em azul, né, que a gente induz com interferon, então a gente vê o aumento da ADP-ribose na ação. E em vermelho, as células, então, que expressam o macrodomínio quando a gente trata de interferon, a intensidade do sinal de ADP-ribose fica nessa região aqui. Então, o que a gente gostaria de ver é algum composto que revertesse essa intensidade da ADP-ribose de volta aqui para cima, né? Vocês podem ver que nenhum dos 69 compostos foi capaz de fazer isso. Pelo contrário, a gente encontrou vários que fizeram o contrário do que a gente esperava, tá? O único composto que tinha alguma possibilidade de funcionar em dois dos três screens, ela teve um pouquinho de efeito aqui foi a atorvastatina. Então, vocês vejam, né? Se você encontra um composto nessa lista aqui, né? Todo mundo conhece alguém que toma atorvastatina, então, teria sido um impacto grande desse projeto. Mas a gente depois foi confirmar a atorvastatina e não tinha esse efeito, né? Não sai com um pouco mais de cuidado. Então, a gente na verdade você quando faz uma triagem de reposicionamento a chance de dar certo é pequena, né? Uma coisa é você pegar uma inibidora de IL-6 que você usa em artrite reumatóide e usar em COVID, né? O alvo daquele tratamento ainda é o mesmo, né? A gente estava querendo pegar compostos que foram criados com o alvo A e ver se eles inibiam o alvo B, né? Então, acho que a gente precisava fazer isso na época porque teria tido um retorno rápido mas no fundo a expectativa a chance de se dar certo era pequena, né? Então, agora a gente voltou para um passo atrás e fez uma triagem virtual com uma biblioteca, né? De 340 de compostos, né? De qualquer natureza. E a gente está chegando num ponto final aqui dessa triagem a gente está com uma lista de 20 e poucos compostos que a gente vai então testar aí nas próximas semanas ou menos. Então, a gente está bem empolgado para ver se vai encontrar uns compostos que pelo menos no computador parecem bem bons então a gente está bem na expectativa de encontrar algum composto aí e a gente está colaborando com outros grupos também ao redor do mundo estão procurando inibidores para esse macrodomínio, né? Eu mencionei tem uns grupos bastante fortes aí, tem uma colaboração entre a UCSF e o pessoal de Oxford que postam umas coisas no BioArchive assim que a gente fica chocado com a velocidade e a quantidade de coisa que eles estão fazendo. Então, é um pouco preocupante mas vamos lá, né? Então, na verdade a gente tendo esse ensaio agora, né? Que a gente consegue ver a DP-ribosilação em resposta à ativação da via interferon e a atuação do macrodomínio em cima dessa modificação nos dá a possibilidade de entender um pouco mais a biologia, né? De qual é a função desse macrodomínio e também do próprio a função das PARPs, né? Que a gente ainda sabe muito pouco sobre a função dessas enzimas no contexto da via interferon. Então, a primeira pergunta é qual daquelas PARPs ou qual das 17 PARPs catalisa essa modificação que a gente está vendo, né? A gente está sempre usando um reagente para ver a modificação a gente não sabe o algo e a gente não sabe quem está colocando lá. Então, uma coisa interessante que surgiu desse screen aqui que um dos compostos aqui que reduziu a DP-ribosilação foi o tofacitinib. O tofacitinib é um inibidor das jacquinasas, tá? Então, você inibindo a jacquinasas aqui você previne a fosfoilação de state você previne a indução desses genes estimulados por interferon e foi bastante interessante para a gente ver que a DP-ribosilação desapareceu, né? Quando a gente inibiu essas jacquinasas aqui. Então, a gente foi confirmar esse resultado. Vocês podem ver aqui a gente tem a codificação do fosfoestate por imunoflorescência então, quando a gente trata as células com interferon grama a gente vê o aumento desse fosfoestate nuclear quando a gente trata com tofacitinib só confirmando que o composto funciona, né? A gente não vê essa fosfoilação de state e aí, quando a gente olha para a DP-ribosilação a gente também vê que essa DP-ribosilação é induzida para o interferon quando a gente trata com tofacitinib ela desaparece. Sugerindo, então, que a PARP responsável por essa modificação de fato é uma dessas PARPs induzidas, né? Que é uma PARP responsável a interferon e é uma dessas ISGs. Para confirmar isso a gente também usou um outro inibidor o LAPARIB que a gente já usa no laboratório enquanto essa gente repara a DNA o LAPARIB inibe PARP 1 e 2, né? São as principais PARPs envolvidas em reparo mas na dose que a gente usou também inibe PARP 3, 4, 5A e 5B nenhuma dessas é induzida por interferon mas, né? Vocês podem ver que a gente não afeta a fosferização de estático nesse inibidor e também não afeta a dependemosilação sugerindo que não é nenhuma dessas partes e sim uma das partes responsivas a interferon que é responsável por essa modificação. A gente estava estudando já no laboratório uma dessas partes responsivas a interferon que é a PARP 9. A PARP 9 é bem interessante porque ela tem um parceiro DTX3L e essas duas proteínas formam um heterodímero constitutivo e elas são muito muito dependentes uma da outra a ponto de elas ter os genes dessas duas proteínas estarem no mesmo cromossomo no mesmo lópus no cromossomo 3 aqui e ela os genes dividem o mesmo promotor um promotor bidirecional que é responsivo a interferon e induz a expressão então tanto de PARP 9 quanto de DTX3L a gente tinha já no laboratório células nocaute para PARP 9 DTX3L só que era num background diferente são essas células RP1 que é uma linhagem de retina que a gente usa bastante na área de reparo de DNA porque é uma linhagem muito boa de se trabalhar com microscopia porque ela é muito bem comportadinha na preparação das amostras dela é muito bem no vidro e é bem achatadinha então a gente tinha essa linhagem nocaute nesse background aqui e aí a gente então tratou essas células RP também com o interteron a gente viu a mesma indução dessa ADP ribosilação que a gente tinha visto nas células A549 e o legal foi que na célula nocaute para PARP 9 principalmente nocaute para DTX3L a gente vê uma redução aqui quase completa no nocaute DTX3L dessa ADP ribosilação sugerindo então que PARP 9 e DTX3L sejam envolvidos na formação desse sinal uma questão importante que a gente precisava resolver é que PARP 9 e DTX3L já tinham sido implicados como tendo uma função importante nesses mecanismos de feedback esses genes estimulados por interferon muitas vezes podem ter funções de feedback positivo ou negativo sobre diferentes fatores nessas cascatas de sinalização tanto essa primária quanto essa secundária então a gente precisava certificar que esse efeito do nocaute de PARP 9 e DTX3L não era porque estava afetando a resposta interferon de alguma forma então a gente começou testando isso usando o Western aqui para STAT 1 para fosforilação de STAT 1 vocês podem ver que isso é induzido de novo pelo interferon pelo poli-ICC e o nocaute PARP 9 e DTX3L não tiveram nenhum efeito nessa fosforilação de STAT a gente ainda queria se certificar mais ainda disso como o STAT 1 fosforilação de STAT 1 já é um passo bastante para baixo dessa via isso sugeriria que toda essa função primária que pelo menos em resposta a poli-IC não tem nenhum efeito nessa cascada primária aqui mas a fosforilação de STAT acontece nesse ponto então a gente queria ver se não tinha algum efeito ainda nessa porção final aqui da via interferon então a gente fez QR e TPCR para 4 genes clássicos responsivos do interferon OS1 IRF1 ISG15 e MX1 comparando então tanto o interferon gama quanto o poli-IC comparando a célula parental com essas nocautes de PARP 9 e DTX3L vocês podem ver que basicamente o nocaute de PARP 9 e DTX3L não fez nenhum efeito na ativação dessas ISGs sugerindo então que PARP 9 e DTX3L não tem nenhum efeito em qualquer ponto da cascata de sinalização da via interferon e sim seja algum tipo de efetor essa modificação talvez seja um mecanismo de fato efetor da via interferon na célula a gente imagina que seja uma função antiviral mas a gente ainda não sabe isso levantou então a pergunta se o macronomínio tinha uma função de regulação da via interferon ou se também era uma função de afetar essa resposta efetora o modelo prevalente é de que o macronomínio atue de alguma forma suprimindo a sinalização da via interferon muitos dos mecanismos que os vírus têm de impedir a resposta de interferon é interferindo em diferentes pontos dessa cascata impedindo ela de funcionar mas o que a gente observou foi que nas células que expressam o macronomínio não tem nenhum efeito na fosforilação de state em resposta a interferon ou podem ser e também não teve nenhum efeito na indução desses genes responsivos a interferon qualquer um desses quatro se vocês compararem sempre o azul com o vermelho a expressão do macronomínio não afeta a indução desses genes responsivos a interferon a última coisa que a gente ainda queria ver é se a expressão do macronomínio talvez afetava a indução de PARP9 e DTX3L que poderia ser uma possibilidade de explicar os nossos fenótipos até aqui então o que a gente fez aqui foi um western para DTX3L e PARP9 vocês podem ver que a gente trata as células com interferon em gama alfa beta ou pode ser a gente vê a indução de DTX3L a gente sabe que são genes responsivos da interferon mas foi legal de ver mesmo assim a gente vê o DTX3L sendo induzido o PARP9 é induzido mas na presença ou não do macronomínio essa indução não muda então de novo a gente mostra que genes induzidos por interferon não tem a sua expressão afetada pela presença do macronomínio então o nosso modelo é que tanto o PARP9 DTX3L quanto o macronomínio não funcionem de alguma forma alterando a via a cascata de sinalização do interferon em si e sim em um ponto posterior aqui né efetor então o modelo é que a gente tem os interferons se ligando aos seus receptores ativando as JAK que nascem aqui que fosforilam então o STAT o STAT induz a expressão desses genes responsivos a interferon entre eles PARP9 e DTX3L e aí PARP9 e DTX3L eu não vou dizer catalisam porque a gente não tem evidência né mas a gente pode dizer que favorece e vai a ADP remodelação de proteína da água a gente colocou duas setinhas do nosso modelo aqui porque a gente não tem como excluir a possibilidade de que PARP9 e DTX3L funcionem upstream de uma outra PARP né que seja que de fato esteja colocando essa ADP remodelação que a gente está detectando nos nossos ensaios a gente não sabe a proteína algo né isso obviamente é uma coisa que a gente precisa tentar descobrir o mais rápido possível né é o tipo do projeto que responde uma pergunta e abre 5 né então a gente está envolvido em tentar identificar né se tem uma outra PARP aqui no meio qual é a proteína alvo que está sendo modificada aqui mas o nosso modelo de momentos é só que PARP9 e DTX3L favorecem essa modificação seja ela qual for e que a função então do macrodomínio viral é de hidrolisar né de reverter essa modificação de forma a favorecer a replicação do virus né exatamente que função essa deprimosilação tem vai depender de qual proteína alvo que a gente identificar mas então né esse é o nosso modelo da função do macrodomínio dentro da célula e agora a gente tem essas duas esses dois projetos né tentar identificar essa função mais atrevidamente e também então tentar identificar inibidores desse macrodomínio né como mencionei a mutação desse macrodomínio né impede a replicação do virus então ele tem uma função importante na replicação viral então é um alvo bem interessante pra gente tentar desenvolver aí como nova possibilidade de terapia antiviral e coronavírus e outros vírus né como mencionei chikungunya também tem macrodomínio semelhante então tem a possibilidade de ser um um mecanismo de desenvolvimento de antivirais aí com né importância pra outras doenças também então só mencionar aqui o pessoal que foi se envolveu nesse trabalho o Isaac é aluno de doutorado da Flávia Meotti o Isaac fez toda a parte de triagem virtual dos compostos em colaboração com com esse pessoal aqui tanto ali da USP capital quanto de São Carlos o Alexandre eu vim do laboratório com ele então no começo da pandemia a Rebeca e o Antônio são os deles se dispuseram a sair da quarentena e ir pro laboratório pra fazer alguma coisa eles estavam meio cansados de ficar em casa e pularam nessa história e sou muito grato a eles por terem ajudado o projeto no começo ao longo do ano passado a gente conseguiu financiamento pra esse projeto da Papesp então a gente agora tem a Lilian que é a postdoc no laboratório trabalhando nisso ela também teve uma bolsa da Invention Science no começo do ano a professora Débora tava falando pro Fábio que todo esse projeto começou numa conversa durante o almoço com a professora Débora e a gente tá colaborando com o pessoal do exterior também o pessoal dos Estados Unidos Anthony Ferrand e Lilian são especialistas em macrodomínio e a função deles em vidros o Larry lá da Finlândia foi quem fez aquele ensaio bioquímico a gente tá colaborando com eles também e o professor Rottiger lá da Suíça mandou uns reagentes pra gente pra nos ajudar então eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre esse projeto pra vocês e tô aberto a qualquer pergunta espero poder responder a altura muito obrigado Nicolas muito obrigado maravilha que trabalho bonito e obviamente eu desejo boa sorte pra vocês na finalização desse trabalho não só pelo ganho científico perceba isso porque a humanidade agradece lógico e eu tenho só assim eu vou pedir pros alunos postarem suas perguntas aí no chat daqui a pouco eu repasso pro professor Nicolas mas tem uma primeira um primeiro comentário uma pergunta sobre considerando que esse é um ciclo de seminários pra alunos de pós-graduação eu gostaria que você se pudesse falar um pouco de como funcionou a dinâmica pra construção desse trabalho quanto tempo vocês vêm desenvolvendo quantos alunos estiveram envolvidos que tipo de cuidados vocês não trabalham com o vírus per se mas que tipo de cuidado o time teve porque acho que isso é importante pros alunos que estão assistindo saberem o quanto de esforço de trabalho vai na construção de uma história de descoberta científica como essa legal essa pergunta é muito legal eu gosto muito de falar de como você às vezes não sabe aonde o cientista vai você precisa fomentar pessoas que sabem fazer coisas quando surgir um problema elas vão saber como resolver aquele problema nenhum de nós quatro aqui Flávia, Alexandre Débora e eu de química trabalhamos com vírus trabalhamos com macrodomínio trabalhamos com nada desse tipo antes da pandemia a ideia surgiu num cafezinho a gente foi atrás e o Isaac tinha experiência em triagem virtual porque ele fez triagem virtual com outro álbum no laboratório da Flávia a Rebeca e o Antônio trabalharam muito no começo do projeto pra estabelecer os ensaios então fizeram toda a clonagem sabiam clonar porque já faziam clonagem antes mas na hora que a gente precisou eles conseguiram fazer a clonagem desses escritores em tempo recorde todos aqui trabalharam mais do que antes na vida eu acho e a Rebeca tinha muita experiência com microscopia então conseguiu estabelecer as condições pra gente fazer funcionar a imunoprolescência da DPI que acabou sendo central pro projeto a Lilian é pós-doc há 10 anos então eu consegui recrutar uma pessoa que imediatamente estava pronta pra fazer N experimentos ao mesmo tempo ele é fantástico você tem uma ideia do experimento na semana seguinte você tem N de 6 daquele experimento na sua mão o projeto andou muito rápido a gente começou com a ideia em fevereiro março do ano passado agora nós estamos em abril em um ano a gente fez tudo que está aí nada do que está aí a gente tinha antes com exceção das células nocaute pra parte nova que a gente já tinha no laboratório por causa do outro projeto a gente deu um pouco de sorte mas eu acho que o importante é isso as pessoas aprenderem e saberem fazer as coisas na hora que eles têm que ter tido financiamento têm que ter tido oportunidade todas as ferramentas os reagentes os microscópios tudo que a gente precisava pra fazer esse projeto já estava lá nada disso foi comprado depois não estaria pronto hoje então o importante acho que é isso a gente ter a infraestrutura e ter as pessoas capacitadas pra fazer as coisas e quando o problema surgir a gente poder responder rapidamente baseado no que a gente já sabia de antes não precisa ser especialista naquele assunto pra poder contribuir acho que é mais ou menos isso mas sim teve muito trabalho no final de semana muito experimento muitas coisas escorrendo ao mesmo tempo muitas reuniões entre todos nós aqui pra decidir que foi bastante trabalho perfeito perfeito uma coisa bem importante é a colaboração né Fábio acho que tem quatro professores do mesmo departamento a Flávia o Alexandre e eu somos do mesmo corredor a gente divide aqui o bloco 10 inferior de química pra quem conhece mas a gente também conseguiu muitos reagentes com outros laboratórios ao redor da USP quando a gente foi fazer a triagem dos 69 compostos alguns compostos a gente conseguiu com a indústria farmacêutica eu fui na Eurofarm buscar compostos pra gente poder testar a gente teve colaboração com outros professores aqui pra ajudar com a triagem virtual então assim foi acho que o coronavírus acho que meio que também baixou um pouco as barreiras das pessoas né pra colaboração acho que foi muito fácil de ter mais contato com as pessoas foi muito afim de ajudar e acho que só mostra como é importante a gente colaborar porque a gente não tem como saber tudo a gente tem que falar com as pessoas que sabem mais do que a gente sobre aquele assunto ou que tem os reagentes que a gente precisa pra fazer a história da Rápida acho que é mais ou menos essa mensagem que veio desse projeto pra mim ótimas mensagens pros alunos que estão assistindo viu Nicos tem uma pergunta assim se você puder detalhar um pouco melhor como foi feito qual foi o método computacional usado pra você fazer a triagem inicial dos compostos olha gente como eu falei isso é uma colaboração pra vocês muito pouco de triagem virtual pela minha carreira que eu trabalho com isso então todo esse trabalho de triagem virtual foi feito pelo Isaac que é aluno da Flávia em colaboração com outros especialistas no assunto o que eu posso falar é que o Isaac desenvolveu toda uma metodologia que eu não mostrei pra vocês aqui de fazer essa triagem virtual que ele fez inicialmente nessa lista aqui com o número de compostos era menor ele fez o docking de todos os compostos e depois ele desenvolveu umas ferramentas de análise pra determinar os melhores hits muitos desses compostos principalmente nessa porção final ele analisou manualmente ele folhou as confirmações então foi usado esse software gold aqui na primeira porção e o auto dock na segunda a gente inicialmente essa triagem aqui obviamente não deu muito certo em termos de encontrar compostos mas também é porque a gente começou com uma uma seleção muito pequena de compostos aqui no começo pra essa segunda triagem a gente já alterou diversas coisas então a gente começa aqui com 340 milhões de compostos não é viável você fazer docking de 340 milhões de compostos sem ter um supercomputador então o que a gente fez foi usar farmacófobos aqui pra tentar encontrar compostos que tenham quimicamente algumas semelhanças aqui na DP-Ripose então com isso a gente reduz bastante a necessidade computacional e a gente reduziu então esses 340 milhões de compostos pra alguma faixa de 5 mil o legal nessa segunda triagem é que entre esses 340 milhões de compostos existia a DP-Ripose algumas vezes que a gente não sabia que estava presente e a gente recuperou todas as DP-Ripose dessa década de 340 milhões de compostos entre os top de, sei lá 500 então a gente tem bastante confiança de que essa lista final de compostos a gente fez umas alterações aqui nessa segunda porção aqui entrou bastante o professor Adriano do IEF de São Carlos então a gente está com uma lista final aqui de 27 28 compostos que a gente está levando bastante fé falei com eles essa semana eles estão bem empolgados para testar esses compostos o quanto antes então agora entra toda aquela questão né de problema do Brasil que é agora esperar até chegar esses compostos né se a gente tivesse um laboratório de um outro lugar a gente perde hoje chega semana que vem então a gente está competindo com pessoas que operam no outro padrão né então isso sempre dificulta a nossa vida A Mayara Eusebio fez uma pergunta sobre testes em vivo vou meio que pegar um gancho da pergunta dela e expandir um pouco que é uma vez feito o screen desses milhões de compostos tomara que saiam vários para vocês fazerem testes com probatórios adicionais lá na frente certamente vão ser necessários testes em vivo qual que é hoje o modelo necessário o modelo utilizado para fazer teste em vivo de infecção por coronavírus Nossa isso está bastante no futuro para a gente de momento eu sei que existem alguns modelos eu não sei qual é o gold standard de momento eu sei que para o SARS 1 na época foi necessário ou você infecta algum animal que já é suscetível ao vírus acho que tem alguns tipos de como é que chama ferret furão 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 eles são suscetíveis ao SARS-CoV-2 camunomo não é então você precisa fazer as adaptações uma coisa que foi feita no tempo do SARS-1 foi expressar o receptor ACE2 eu acho que é um modelo que está por aí mas não sei como bem ele reproduz a doença outra coisa que dá para fazer é você ficar evoluindo o SARS-2 até que ele consiga infectar um camunão selvagem mas também parece não ser um modelo perfeito então a gente ainda não entrou nessa direção a gente está um pouco longe disso na verdade de momento o que a gente quer é encontrar o composto quimib a nossa enzima o nosso ensaio é legal porque a gente tem os ensaios bioquímicos para fazer em colaboração a gente tem o nosso ensaio em células que não exigem um NB3 e além de não exigir um NB3 que estão super concorridos de momento para quem já tentou entrar em contato com alguém que tem NB3 a outra coisa é que se você trata uma célula infectada com um vírus com um composto e o vírus para de infectar você não sabe se o seu composto atuou em cima do macrodomínio ou se você teve sorte e acertou um outro alvo então o nosso ensaio a gente tem certeza que o efeito que a gente está vendo é o antário então depois disso a gente vai fazer as ensaias com vírus depois disso a gente vai para se encontrar alguma coisa talvez tenha que alterar os compostos para modificar características então assim realisticamente para essa pandemia nós não temos um composto essa é a realidade o que a gente está falando aqui é a gente ter antivirais para SARS-CoV-3 que vai vir em 5 anos 10 anos 15 anos vai vir e a gente não aprendeu nada com SARS-CoV-2 e quando veio o SARS-CoV-2 a gente não estava pronto então a gente espera que assim como a gente está fazendo isso por longo prazo outras pessoas também estejam para quando chegar a próxima pandemia de algum coronavírus de morcegos a gente esteja melhor preparado acho que é mais ou menos por aí muito bem só uma última pergunta acho a Rafaela Mascarelli pergunta sobre análise de imagem que tipo de software vocês usaram você disse que você desenvolveram uma ferramenta para fazer análise das imagens como é que foi isso é baseado em imageJ não é um software comercial a gente a gente comprou um microscópio ele na verdade é um microscópio ZEISS mas ele é adaptado para ter uma platina onde você consegue colocar diversas lamínulas ou então placas de 96 postos muitos desses ensaios aqui a gente fez em placa de 96 e aí o software de aquisição e de análise é todo ele comercial dessa empresa chama-se Chibnospics e aí você tem a aquisição das imagens ele faz o autofoco a gente diz imagens e faz o speeching das imagens para criar essa imagem grande aqui e aí você leva essa imagem para esse software de análise proprietário deles é um software comercial e aí tem N opções para você desenvolver essas ferramentas então a gente adquiriu esse microscópio na verdade porque a gente tem interesse no contexto de reparo de DNA de quantificar focos de dano a DNA então você tem dentro do núcleo alguns marcadores de danos a DNA que foram pequenos foquinhos então a gente precisava de um software para contar esses focos para a gente porque historicamente dá um trabalho do cão contando isso na mão e durante o meu pós-doc eu trabalhei no laboratório que tinha um microscópio que fazia isso então uma das principais investimentos na verdade quando eu comecei no laboratório para comprar um microscópio que faça isso então a gente ele é multi-usuário FAPESP então se quem quiser colaborar com a gente para utilizar ele está aberto para quem quiser utilizar o software de análise funciona a gente não testou exorciativamente ele deveria funcionar com outros com imagens adquiridas em outros sistemas então a gente não teria problema a gente tentar desenvolver algum tipo de pipeline de análise o problema é que ele tem ele só roda no nosso computador a gente não tem licença dele para distribuir Nicolás muito obrigado nosso que trabalho bonito bem feito e eu só tenho a agradecer em nome não só da pós-graduação da Unicamp mas também em nome de todos porque o que vocês estão fazendo como você disse é a preparação para o futuro e eu fico muito feliz que tem gente no Brasil tão bem capacitada como vocês e cuidando disso cuidando desse problema e fazendo pesquisa de alto nível no estudo desse vírus e do seu funcionamento dos seus mecanismos muito bonito tem mais uma última pergunta do professor Michel ele fala parabéns pelo trabalho sabe-se qual o papel da ADP-ribosilação na resposta ao interferon com relação à transcrição é a gente a gente sabe muito pouco como eu mencionei tem diversas partes né que são medidas pelo interferon de 7 a 15 e a parte 14 se sabe que tem uma função em regular essa parte upstream aqui do interferon aliás inclusive da produção do interferon a indução da produção do interferon pela célula infectada de fato funções efetoras tem alguns poucos papers mostrando que parte 10 12 tem uma função de inibição da tradução na verdade então tem uma questão bem importante que a que o interferon regula que é a tradução de proteínas virais né e tem mecanismos bem complexos aqui que a gente na verdade tem pouco ainda sobre como que a célula consegue discernir quais RNAs são virais e quais são do hospedeiro né o que você quer fazer é impedir a tradução de proteínas virais não das proteínas do hospedeiro tem algumas formas de diferenciação ali e parece que há uma função de algumas parves nessa regulação da tradução mas particularmente a função de parque 9 do TX3L a gente não sabe é bem na verdade é bem interessante essa pergunta porque parque 9 e DTX3L são heterodímeros tá e na verdade se viu acho que esse ano que não é parque 9 a atividade catalítica é bem da DTX3L e DTX3L é uma E3 ubiquitina ligase e o interessante que se viu é que se você juntar ubiquitina NAD e esse complexo no tubo de ensaio que você observa é ADP-ribosilação da ubiquitina e a ADP-ribosilação da ubiquitina acontece na própria glicina a C-terminal da ubiquitina que é onde a ubiquitina é adicionada no alvo então a ideia é que essa ADP-ribosilação desse C-terminal seja na verdade uma forma de impedir a ubiquitinação pelo menos daquela molécula de ubiquitina e exatamente que função isso tem a gente não sabe se isso tem uma função na via teferon se aqui a gente tem ubiquitinação de alguma coisa sendo regulada por essa deferrimosilação se talvez o sinal que a gente está vendo seja justamente essa seja a deferrimosilação de ubiquitinas e talvez essas ubiquitinas estão se concentrando nesses focos citoplasmáticos que a gente ainda não conseguiu identificar o que são até trouxe uns slides e que nem mostrei para vocês no fim a gente tentou colocalizar esses focos citoplasmáticos com alguma coisa até o professor Hernandes nos mandou uns anticorpos e a gente não conseguiu colocalizar com nenhuma estrutura pelo menos as mais óbvias então isso é uma outra coisa que a gente precisa identificar que alvos são esses e isso com certeza é uma área ainda bem pouco explorada na literatura de qual funcionam essas partes nesse contexto bem legal é muito bonito o que você mencionou sobre o promotor ser compartilhado uma história interessante assim e Colos muito obrigado fantástico trabalho agradeço mais uma vez em nome da Unicamp e da pós-graduação do IB viu boa sorte para vocês e a gente vai ter que encerrar agora mas desejo tudo de bom aí para vocês muito obrigado pessoal foi uma honra apresentar aqui para vocês um grande abraço tchau tchau